Por que estarei eu triste? Por que na treva andar? Sentir-me tão sozinho, sem pra desanimar Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição Se até as aves esperam na sua proteção Se até as aves esperam na sua proteção Feliz e muito alegre, cantando viverei Se Deus protege as aves, cuidará de mim também Quando estou abatido, se envolto em sombra vou O coração ferido, o perseguido sou Jesus é meu amparo, é meu consolador Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor Feliz e muito alegre, cantando viverei Se Deus protege as aves, cuidará de mim também Ao me sentir cansado Em meio à aflição Ouço Jesus dizer-me Ao segurar minha mão Confia em mim somente Confia em mim somente Somente em meu poder E nas mansões eternas Comigo irás viver Feliz e muito alegre, cantando viverei Se Deus protege as aves Se Deus protege as aves, cuidará de mim também Se Deus protege as aves, cuidará de mim também Se Deus protege as aves, cuidará de mim também Amém 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 Legenda Adriana Zanotto